O que é a presença? Será lá no céu em pleno gozo Minha alma o verá Face a face espero ver Além do céu de luz Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus Que glória será velho Que o possa eu mirar Eis em breve Vem o dia Que sua glória Há de mostrar Face a face espero ver Além do céu de luz Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus Quanto gozo Em Cristo Quando não houver É mais dor Quando cessar o perigo E gozar o meu Jesus E gozar o meu Jesus E gozar o meu Jesus Além do céu de luz Além do céu de luz Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus É mais dor Amém.